olá boa quarta feira todo tudo bem estou aqui eu como prometido para mostrar o tamanho dessa folha para mostrar minha cana do brejo da flor branca é bem branca é um beijinho amarelado então agora são 8 horas da manhã está aqui minha flor linda ó cada gomo desse daqui aqui de cima assim cada pétala dessa daqui é uma flor dessa aqui que vai sair essa aqui amanhã vai estar como essa e essa aqui vai estar como essa ó como essa olha gente que linda não parece uma orquídea parece uma orquídea com língua ó a língua dela ó acredito eu que esse oco que ela tem aqui ó não é para insetos não porque eu nunca vi um inseto dentro dela eu acredito que seja para armazenar água os beija-flores amam como ela fica um pouquinho assim para cima e deve chover armazenar água aí dentro dela aí os beija-flores passarinhos aproveitam né para tomar uma aguinha docinha tomar uma limonada ela é ácida um pouquinho então um docinho um docinho com ácido virou uma limonada que besteiro né mas olha só ela parece uma orquídea ela tem uma linguazinha aqui ó a língua minha língua grande não tem nenhum inseto nenhum 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 toda limpinha chega a ser alva de tão branca que é né olha só e tem uma língua e tem uma língua aqui ó parece realmente uma língua com a ponta virada para cima ainda ó linda 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 e aí vocês acharam dessa flor pena que ela só dura um dia pena por um lado e no final da tarde ela murcha aí nós podemos antes de começar a murchar nós podemos colher para utilizar na salada ela crua mesmo que é uma delícia ela crua linda 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 aqui está minha flor de cana do brejo ou cana de macaco como alguns conhecem certo a língua na dela até uma língua e com essa linda flor me despeço de vocês tá bom tem um excelente quarta-feira fiquem todos com deus um grande abraço a todos e aí 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 e aí